Oi, pessoal! Hoje eu e minha irmã vamos tomar a vacina, não é mesmo, meninas? Sim! Do coronavírus? É, covid-19, graças a Deus, né, gente? Meu cunhado Anderson está ali dirigindo, vamos pegar a minha irmã agora ali no serviço pra gente ir lá tomar a vacina. Eu não, eu não vou. E elas vão assistir. Gente, é uma bonitona da minha irmã. Olha lá, está vindo pra tomar a vacina. Olha lá, olha aí, gente. Vai sair no YouTube, hein? E aí, Dami, preparada? Ai, meu Deus. Preparada, Dami, pra tomar uma vacininha? Vai virar jacaré, Dami? Não, não. Ah, gente, a minha irmã não vai tomar a vacina. Você vai tomar a vacininha, Dami, se tiver alguma reação. Então... Uhul, Dami! É uma vitória que Dami não desmaiou. Isso aí, Rosi, tomou! Gente, tomamos nossa primeira dose. Eu e a minha irmã ali, ó, na frente tirando foto também. As meninas viram, né, de longe. Ai, olha isso, gente. Primeira dose, 50% já imunizados. Quase imunizados, né? Falta outra dose que também iremos tomar. Sim. Gente, eu e a Duda e meu tio, que estava lá fora, né? Meu Deus, eu estava com medo da minha mãe gritar. A moça brincar. Fazer xixi na causa. Estava com medo da tia Dami desmaiar. E eu estava com medo da tia Rosa e fazer xixi na causa. Não, não, mas graças a Deus nós tomamos a primeira dose. Essa vacina é tão esperada. Uma pena que não chegou, né? Para todo mundo. Mas quem puder, tomem, se vacinem. Vamos se prevenir que a vacina salva vidas. Não é mesmo? Não, mas tem alguma que não. Não, filha. A vacina salva vidas. Certo? Certo. Beijão a todos. Tchau!